a Copa do Mundo de mountain bike 2021 short track pós etapa com as reações os posts dos top 5 vamos nos top 5 ou top 6 vocês perceberam que quero conversar com vocês né o único o único motivo para fazer esse esse vídeo é para conversar com vocês vamos começar pelo chefe aqui deixa eu colocar alguém aqui vamos começar pelo Saru quem que tá aqui na tela é o Victor Ok vamos começar pelo sexto colocado que é o Jordan Saru calma aí calma aí no calor da emoção é assim não tem a equipe da produção tá tá meio lenta tive que mandar todo mundo embora porque o pessoal da Red Bull eles me pegaram tem um segurança tem um segurança aqui na porta de casa com a camisa da Red Bull com cara de normal tem uns três carros aqui na esquina da Red Bull se você fala assim Samuka se você colocar qualquer coisa se você tomar Red Bull você tá fora tô brincando tá quase assim nesse nível Jordan Saru sexto colocado no short track eu tô curioso para saber o seguinte o que que eles postaram só que o problema é que a maior parte desses caras e tá certo tem que postar pouco não é que tem que postar a pouco a rotina dos caras meu é complicado é viagem é imprensa tem a reunião técnica tem reunião com o diretor esportivo tem que dar atenção para os patrocinadores não é fácil né tem o reconhecimento tem uma recuperação alimentação tem tudo isso tem que dar atenção para os fãs pessoalmente tinha bastante torcedor né daí ele colocou aqui short track é sexta colocação a primeira é o para ligar os motores e e é isso pronto simples assim começo da etapa sexta colocação no short track não falou muito eu acho isso bacana eu não sei porque ele colocou esse vídeo é geralmente eles não né será que foi o vídeo que ele conseguiu porque geralmente eles nunca colocam pode ver nas fotos e etc não importa que posição que o atleta chega ele sempre coloca a foto quando ele tá em primeiro é isso aí e tá certo né mas eu acho que poderia tirar foto sozinho por assim ó vamos postar uma foto que eu tô sozinho mas é engraçado que esse post dele dá destaque para o nino e provancine e daí tem esse momento que ele dá uma que ele dá uma beliscada mas não tem nada no no nosso no nosso campeão olímpico não tem nada interessante vamos dar uma olhada no stories dele deixa eu ver aqui que se fala alguma coisa não não aqui coloca aí no calendário para vocês conseguirem assistir uma etapa da copa do mundo eu vou pular o avancine tá eu vou deixar o avancine por último que tem uma coisa bem bacana matias flunker flunker fez uma largada extremamente conservadora não apareceu ficou escondido primeiro avancine ficou na frente na primeira volta segunda volta até o matthia van derpoo da paulada matthia van derpoo da paulada foi lá para trás daí o avancine foi para frente controlou o grupo daí nas na penúltima volta para última na penúltima volta o flunker foi à frente na última volta o matthia van derpoo deu a paulada para para destruir tudo foi basicamente isso então ele tá forte duas vezes vice-campeão olímpian xco duas vezes world cup winner xco flunker que tá muito forte daí o flunker ele não colocou nada na verdade ele colocou time to start a hora de começar os motores isso aqui ele tá falando antes do short track então ele não do short track ele não colocou nada colocou aqui short track essa foi a largada é legal que nos stories vamos ver tem som entenderam ele tá falando vai vai força faz atenção com o e aí o o porque ninguém de vocês pode estar aqui eu vou mostrar a nossa expo essa foto que o Lino colocou foi a foto que quase todos os atletas colocaram hoje é sexta na quinta-feira que fizeram o reconhecimento estavam lá treinando estava frio, chovendo, barro estava pior, muito pior do que estava hoje mas ele colocou que é tempo de que é tempo de começar de acender o fogo acender o motor, ligar o motor queimar a perna, sei lá final de semana da Copa do Mundo para não perder o short track que vai acontecer na na Red Bull, aqui não tem nada a ver vamos ver nos stories stories dele foi basicamente para mostrar um novo óculos da Red Bull da Red Bull o óculos da da Oakland, bem bacana a Vancine estava usando também come to the future that's next level I will daí ele ele fala bem-vindo ao futuro que é outro nível ele fala que foi a primeira batalha que ele está se sentindo forte que ele está na primeira fila e vamos ver o que acontece na entrevista na Red Bull como eu disse não vou colocar nada da Red Bull para os caras não me encher o saco na entrevista da Red Bull perguntaram para ele diante da dominância do Mathieu Van Der Poel se ele continua se sentindo seguro ele falou que sim que o Mathieu Van Der Poel está muito forte mas que no cross country a história é diferente eu concordo que é diferente algumas pessoas falaram ah, mas o short track não é técnico e o short track não é para ser técnico isso é uma das características tem que ser curto não pode ter single track para facilitar a ultrapassagem não é para ser rápido curto e possibilitar movimentação dos atletas ou seja a questão não é técnica a questão é explosão mesmo considerando isso o Mathieu Van Der Poel o Avatar ele não tem problema nenhum com questões técnicas a gente precisa lembrar isso que o Mathieu Van Der Poel não é que ele é um cara forte do ciclismo etc que não tem muita técnica e que ele só tem bons resultados porque ele é forte não ele é extremamente técnico lembrando que provavelmente ele faz o que todo mundo faz de mountain bike com uma cycle cross que a situação é totalmente diferente eu não quero criar comparação mas é só para salientar e lembrar que não é que o Avatar ele é só forte ele é um cara extremamente técnico com certeza deve ter um terreno ou outro que ele se sente mais à vontade e ele já disse que geralmente na chuva como é esse cenário provavelmente é algo que ele se sinta à vontade esse foi o Schurter o Victor cadê o Victor? Koretsky forte afemaria não colocou nada curto e grosso so nice to start legal começar World Cup season começando a World Cup a Copa do Mundo num segundo lugar pronto simples assim eu gosto quanto menos fala menos explica menos se enrola começa a explicar demais daí quando precisa explicar daí o texto fica grandão daí o cara fica mais escritor do que atleta eu não estou dizendo que o atleta ele não tem que ter conexão com o torcedor com o fã ele pode ter conexão só que essa conexão não precisa ser ficar explicando o que acontece por exemplo o que aconteceu no no sumiço do Avancini eu vou te falar que eu acho que ele está certo eu não acho eu não acho necessariamente não é que eu estou apoiando o sumiço na questão tipo ah some não os fãs querem saber mas sim os fãs podem querer saber outras coisas porque o atleta ele não precisa necessariamente ficar explicando ah passa o relato da prova terminei na quinta colocação pronto estou me sentindo bem pronto não tem que ficar ah sabe o que é na hora que atacou aconteceu isso na hora que aconteceu aquilo aconteceu isso não o cara não precisa ficar falando isso publicamente a gente precisa lembrar que tudo que se diz respeito ao atleta profissional tudo pode ser usado a favor ou contra então primeiro que a gente não tem que considerar nada que eles falam porque a gente nunca sabe de repente o cara está sentindo uma puta dor está com diarreia não conseguiu dormir está com problemas e ele chega e fala assim eu estou bem está tudo sob controle por que não certo para mostrar que ele está bem de repente ele está super bem e ele fala assim putz não dormi bem estou mal passei a noite no banheiro e nada o cara está voando entendeu então eu acho que as mídias sociais para os atletas profissionais e se é que pode ser uma sugestão as mídias sociais tem que ser para criar uma conexão pessoal não é para dar satisfação profissional do que acontece dentro da corrida certo porque tem gente que confunde ser fã tem gente que acha que faz parte da família não não coloca tudo que aconteceu não vou colocar nada fiz a prova terminei em quarto quinto ganhei perdi é isso e daí coloca o que é os bastidores foi muito legal aquele vídeo que a gente fez e que eu pedi para vocês irem no Instagram do Avancine para ele colocar mais bastidores ou não não tenho a mínima ideia se foi espero que tenha sido uma influência nossa em relação a isso mas ele tem colocado mais bastidores isso cria relação ele não precisa fazer relato da prova do que aconteceu exatamente troquei de marcha errada me senti bem me senti mal não deixa para ele conversar isso com quem interessa com o treinador com o diretor esportivo com o companheiro de equipe com quem interessa para nós fui bem fui mal é isso o resultado vamos para a próxima e ele está nessa linha então tá me empolguei aqui o Koretsky vamos para o para o estúpido do Mathieu Van Der Pooh é um estúpido esse cara meu cara que que esse cara vamos ver se ele colocou alguma coisa no stories que o do Mathieu Van Der Pooh eu não coloquei nada porque eu queria calma aí calma aí calma aí cara meu imagina o que a Oakley não bagunçou o bolso para colocar todos os atletas não isso não é na Oakley é da Oakley mas o Mathieu Van Der Pooh não é na Oakley é Oakley é né não nada a ver é sim é da Oakley cara mas o Mathieu Van Der Pooh não era 100% colocar a mão no bolso hein rapaz eu estou vendo certo estou vendo certo o Mathieu Van Der Pooh era 100% ou eu estou errado 100% de certeza que ele usava 100% afirmaria para usar esse Oakley o Mathieu Van Der Pooh deve ter colocado deve ter colocado uma grana pesada no bolso e está certo mesmo o atleta tem que ganhar cara imagina o número de pessoas que não vão comprar o óculos por conta do Avancini do Nino do Van Der Pooh é uma cesta de influência que é absurdo lá no começo o cara estava falando pelo jeito algum CEO da Alpecin Fênix dizendo que foi super positivo o que está acontecendo com o sucesso da equipe tanto no cyclocross quanto no ciclismo de estrada quanto no no mountain bike é o que eu falei no outro vídeo o que o cara da Alpecin Fênix quer ele quer resultado e quer aparecer qual que vai ser a estratégia dentro da Copa do Mundo de mountain bike etc ele não quer saber mas que um trabalho em equipe aumenta a visibilidade aumenta a visibilidade mas por algum motivo o mountain bike tem resistência em relação a isso esse é o antigo Vanderpool monstro eu quero mostrar uma imagem adicional antes de falar sobre o avancinho daqui é o post principal dele que ele colocou o que ele colocou? nada é só a foto é isso? eu estou louco eu estou falando que eu gosto de coisa resumida mas aqui é o mais resumido que pode não tem nada tem a foto cadê o braço pra mostrar cara é incrível sem explicação eu vou mostrar algo adicional do mountain Vanderpool ok? sabe na largada pré-largada fica todo mundo aquecendo no rolo todo mundo 100% desatrado sabe aquele barulho eu vou colocar só o barulho deixa eu ver se eu consigo colocar o barulho pra vocês cadê? a hora que eu vi essa imagem eu falei assim não não é possível deixa eu mostrar aqui olha isso todo mundo sabe que eu posso aumentar um pouquinho aqui todo mundo aquecendo olha uma tia Vanderpool tipo né é eles aquecem eu estou brincando ele pode ter aquecido em algum momento eu não sei mas cara essa cena vale um milhão de dólares tipo eu vou liberar o som pra vocês é bacana impressionante avatar você é um monstro ok vamos lá pro avança é o último do dia tá daí vocês estão liberados eu vou colocar esse vídeo agora à noite e olha lá avança cabeleira cabeleira tá top tá estilo pandemia vamos ver se ele colocou no stories alguma coisa olha lá dos bastidores isso aí tem meu isso aí tem influência nossa tem influência nossa se você precisar você precisa de acesso para o o vip passes que você precisa só me diga pode ter neve no frio sábado e sábado sábado eu vou te enviar a lista de excusas o filme está falando que que vai estar nevando que vai estar nevando quando que é sábado 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 deixa eu ver deixa eu só como é tudo é fixável na sua vida tudo você precisa acesso ao o vip passes que você precisa só me pode ter neve no frio sábado e no sábado é sábado sábado que talvez esteja nevando frio que é sexta-feira e sábado e domingo sábado que vai estar que vai estar sol e daí o outro cara fala assim ah pode preparar a lista de desculpas daí o avançando ele fala assim pra ter certeza que ele vai incluir na lista de desculpas a neve e daí o o filme o cão fala ter certeza de comer a yellowstone a pedra amarela deve ser alguma brincadeira alguma expressão que eu não conheço ou alguma brincadeira entre eles sobre alguma coisa de comer a pedra amarela yellowstone oito da manhã na alemanha será que é yellow snow bom eu não vou voltar porque senão vai ficar muito enfim eles estão lá o que importa é isso é bastidores isso isso aproxima do lembra que você geralmente ele não faz né não fazia isso isso é bacana bem legal eu gosto e ó o que tá rolando neve nevezinha de leve de leve meu neve 2 graus aqui agora próxima vez que você acordar pra ir pedalar e tiver frio daí você lembra isso pra ser um dos melhores do mundo o cara olha isso e fala assim é o dia vai ser frio olha o que é de né eu vou meio passando batido porque daqui a pouco até o Avancine vai me bloquear né que eu fico mostrando então em vez de olhar aqui através do canal vai lá no Instagram do Avancine coloca lá a bandeirinha do Brasil Powerlink Bike estamos com você daí coloca estamos com você nos bastidores daí ele continua mostrando daí vai ter gente que vai começar a cobrar mostra mais mostra mais daí o cara não tem tempo de treinar olha que bacana linda essa foto linda essa foto frio a equipe treinando aí foi o short track daí eu o que eu falei até agora basicamente foi do explicar pouco explicar pouco o Avancine ele geralmente eu acho que num gesto de eu não sei qual que é qual que é o gesto mas geralmente ele fala sobre a prova né eu acho que fala pouco coloca lá o básico que o pessoal precisa saber curiosa isso é bacana isso foi algo que eu esqueci de falar no vídeo que eu fiz da prova e por conta da performance do Avatar isso acaba ofuscando um pouco outras outros aspectos da competição inclusive eu esqueci de comentar isso posição 4 na abertura da copa do mundo de mountain bike short track curiosamente meu melhor resultado na abertura da copa do mundo até hoje começo começo decente e muito satisfatório considerando o meu momento e meus objetivos em frente existe fala pra mim existe um post mais perfeito do que esse o cara falou que começou a prova ele falou qual foi a posição dele ele falou o que que essa o que que essa essa posição esse resultado representa na carreira dele que é o melhor resultado numa primeira etapa foi um começo foi um começo decente e muito satisfatório considerando meu momento meus objetivos em frente lindo lindo é isso é isso short resultado na prova de domingo primeira prova resultado tal continua o trabalho em frente pronto entendeu e o que cria relação aos stories mostrando pós-prova tô aqui cansado pé pra cima na banheira quente na banheira fria e etc entendeu eu gosto muito dessa linha e eu gostaria de saber muito o que que vocês acham vamos fazer até uma pesquisa quem prefere textão coloca eu prefiro textão quem prefere essa coisa mais objetiva considerando apoio coloca básico coloca básico e mostra os bastidores que estamos bem com essa situação pelo menos é assim que eu gosto de imaginar então de qualquer forma avança realmente incrível eu fiquei impressionado com o post eu extremamente impressionado com esse lado mais leve eu acho que ele colocava tanta pressão nele que dava dava a impressão a sugestão que ele ele relaxava pouco ele usufruía pouco o fato de estar entre os melhores tem algo curioso que assim a gente eu falo né porque sou eu que faço o vídeo ah do avatar não sei o que um monstro do nino e etc o cara ele tá lá não é que ele tá figurando não é que eventualmente ele aparece entre os caras não ele está lá ele está lá entre os 5 melhores mountain bikers ou na verdade ele está entre os 3 mountain bikers entre os 4 melhores mountain bikers do planeta do planeta tem cara que que porque tem cara que quando dá na cabeça do amigo em uma subida o cara já se sente daí ele volta pra casa e posta que o pedal foi top porque ele dá na cabeça de um amigo imagina esse mesmo cara se ele tivesse na posição do avancinho que tá entre os 2 3 4 melhores mountain bikers do planeta do planeta tem cara que não ia nem olhar pro lado de tão metido que o cara ia ser então avançar parabéns pra mim os aspectos que mais me chamam atenção ele tá parece que ele tá curtindo ele tá usufruindo tá divertido ou simplesmente ele sempre foi assim e ele tá mostrando mais agora e esse fato do textinho mais resumido condensado não precisa ficar dando justificativa não precisa explicar nada torcedor tá lá pra torcer não tá lá pra de novo tem torcedor que acha que é da família que fala assim não ele tem que descrever tudo o que aconteceu não não tem não tem a gente tem que torcer e tem que ler isso o que importa certo pelo menos é o que eu acho como sempre por favor coloquem os comentários abaixo como vocês perceberam sexta-feira à noite é momento de conversar com vocês eu vou colocar eu quero ver quem está acordado na sexta-feira à noite sacrificando horas de sono pro pedal de sábado pra assistir o Powerlink Bike o nosso canal abraço tchau